Bem-vindos ao Licita HCPA. Estou aqui hoje para divulgar os editais publicados na última sexta-feira, dia 1 do 10. Foram 16 editais, sendo eles 13 editais de medicamentos, 2 de laboratório, os de laboratório, um deles é de insumo para exame de imunologia e outro para tipagem HLA. Também tivemos edital para materiais de higienização e limpeza. Dentro dos materiais temos sabão, refilmope, coletor de resíduos e outros. Também temos um edital de material médico hospitalar para lâmpadas de laringoscópio, cânulas, catéter, compressas e curativos. Também tivemos um processo de frascos plásticos e embalagens, instrumentais cirúrgicos, equipamento de proteção individual e dois processos de equipamentos hospitalares, sendo um deles um equipamento de angiografia e outro câmera eletrônica infantil. Além desses materiais, tivemos um edital de serviço para confecção e instalação de dutos. A disputa desses editais ocorrerá entre os dias 13 e 18 do 10 e para o serviço no dia 26 do 10. Não dê a data de disputa e de cadastramento de proposta. Qualquer dúvida, entre em contato com o pregoeiro e acesse o link licitações lá no site do hospital. Participe! Aguardamos vocês! Tenha uma ótima semana!